Contrário de outros municípios, a cidade de Floripa tem um problema, os estacionamentos não cobram por hora fracionada, e sim só hora cheia. Se o seu carro fica 1 hora e 15 minutos no estacionamento, aí você é cobrado como se fosse em duas horas, certo? O Alexandre Mendonça vai explicar pra gente por que isso acontece por aqui e se há outros exemplos diferentes aqui mesmo na nossa região. Vamos ver. O recibo mostra que o carro ficou 1 hora, 4 minutos e 30 segundos no estacionamento, mas o motorista pagou por 2 horas cheias, R$ 24,00. Muitas vezes a gente vai fazer algum trabalho, alguma ocupação assim, que você chega no local e fica 15, 20 minutos e acaba saindo. Então você paga aquela hora cheia. E às vezes você passa 2, 3 minutos, 10 minutos e paga 2 horas. Então eu acho, eu acredito que se fosse, tivesse uma lei nesse sentido, seria bem interessante pra gente. E essa é uma reclamação comum em Florianópolis. Os estacionamentos cobram a hora cheia a partir da segunda hora. E o valor da fração geralmente só é cobrado na primeira hora. O fato é que em junho de 2020, o Tribunal de Justiça suspendeu uma lei municipal que previa o pagamento fracionado em estacionamentos privados de Florianópolis, por entender que era inconstitucional e feria o princípio da livre concorrência. Nós tínhamos uma lei, a lei complementar número 692, que ela foi editada, promulgada, mas naquele mesmo ano, por iniciativa da Associação Brasileira de Shopping Centers, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina entendeu que essa legislação era inconstitucional. Então nos dias de hoje, embora o Código de Defesa do Consumidor vede essa conduta de forma genérica, nós não temos uma legislação específica vigente sobre o tema do fracionamento nas cobranças dos estacionamentos. Diferente do que acontece na cidade vizinha, aqui em São José, uma lei municipal obriga os estacionamentos privados a cobrarem a hora fracionada em 4 períodos de 15 minutos. E os valores precisam estar fixados numa placa visível para os motoristas. A Prefeitura diz que essa é uma medida mais justa para o consumidor. Toda atividade comercial, ela tem a sua regulamentação própria. No entanto, o município, como primeira instância de fiscalização, ele dá as regras mais básicas que existem. No caso dos estacionamentos privados, é uma atividade privada, é uma atividade comercial que quem cuida é ele. No entanto, como você tem aí uma relação de consumo, ou seja, você compra uma hora, mas se ficar uma hora e um, você vai pagar mais uma hora inteira? Não, não pode. Isso pode ser feito em qualquer município, então? Por lei mesmo, passando pela Câmara de Vereadores? Ah, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, é uma regulamentação básica do município. O município pode regulamentar como ele quer que cada tipo de comércio funcione aqui, nestes casos, assim, como não tem produto e tal, porque existem produtos que você tem que ter a vigilância sanitária. Nesse não, nesse é só quanto que eu pago pelo que eu usei. Com certeza, qualquer cidade pode ter essa legislação e aqui em São José...